Música Os atores Bruno Garcia e Ingrid Guimarães estiveram em Paulínia para a primeira exibição do filme De Pernas para o Ar, filmado na cidade. Ah, é cara, o filme está divertidíssimo. Ingrid Guimarães encabeçando, diversão garantida. Maria Paula, espetacular. E eu sou simplesmente um págini, ladeando essas beldades que estão arrebentando. O filme tem muitas surpresas, muitos personagens engraçados e eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Bom, meu nome é Roberto Santucci, eu sou diretor do filme De Pernas para o Ar e a gente está bem animado aqui com o filme porque é um filme que, desde a concepção do roteiro, ele tinha a intenção, primeiro, de falar de uma situação que acontece muito hoje em dia, né? Que é a falta de tempo para a gente se dedicar às coisas que a gente verdadeiramente gosta, como a família, os amigos, o sexo. É a minha primeira protagonista no cinema, então eu realmente considero a minha entrada no cinema com uma comédia romântica, que eu acho que é um gênero que as pessoas querem ver, que cada vez mais agrada no Brasil. E um personagem muito familiar a todas nós, mulheres, especialmente da minha geração, né? Que é a mulher urca-rólica que tenta equilibrar a família, filhos. E às vezes essa equação não dá certo e acaba perdendo no prazer. Então ela descobre, ela redescobre o prazer dela através de projetos de sex shop, faz disso um grande negócio e através disso ela redescobre a relação com o marido. Então eu acho que a gente fala de assuntos muito familiares a nós, mulheres, e fala também do papel do homem hoje, né? Que esse homem que está se adaptando a essa mulher que faz tudo ao mesmo tempo, né? E aí galera do Cosmo Online, vocês não podem perder o Inglês de Maranhão. É Bruno Garcia. A partir de 1º de janeiro é em... De pernas pro ar. Uau! Uau! Tritão do Brasil!